Olá, meu nome é Giovana Vieira, sou estudante de Biologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Meu trabalho é intitulado Cipselas de Vernoni no Parque Nacional de Boa Nova. Vernoni é a segunda maior tribo pertencente às asterãsias no Brasil, uma família de geospermas com cerca de 24 mil espécies. A identificação da tribo se dá principalmente através de microcaracteres, como a morfologia do estilete das flores. O presente estudo foi realizado no Herbário do Recôncavo da Bahia, UFRB, a partir de material coletado do Parque Nacional de Boa Nova, uma unidade de conservação que apresenta Mata Atlântica, Caatinga e uma área de transição que forma a vegetação conhecida como Mata de Cipó. A partir do material observado, foram identificadas 15 espécies de Vernoni presentes no parque, dentre estas uma endêmica da Mata Atlântica da Bahia e um novo registro de ocorrência para o estado. As características diagnósticas para a identificação foram a forma do fruto, denominada Cipsela, e a forma e a cor das cépulas modificadas, denominada Papos. Dentre as Cipselas encontradas, temos aquelas com superfície serícia, em que podemos distinguir a presença de Papos duplo em Certocimura e Lepidaploa, sendo Paleácea e Lepidaploa cotoneasta, ou seja, os elementos são mais largos como o Pálice. Também temos Papos com cerdas dilatadas na base, como em Elefantopos moles. Dentre as Cipselas com superfície glabra, podemos distinguir Pipitocarfa notata, com sua forma cilíndrica, Eremantos capitados, com sucos longitudinais formando costelas, e Pipitocarfa retisiana, com sua forma angulada. Além disso, o Papos de Eremantos capitados diferencia-se pela cor púrpura. Esse estudo é importante para a identificação e a conservação das espécies de vernonio do parque, principalmente tratando-se do bioma Mata Atlântica, um dos hotspots de biodiversidade brasileira. Obrigada.